Olá, muito bom dia para você. São 10 horas e 51 minutos a partir de agora. Como a gente sempre diz, está formada a rede de informações da comunidade. O programa agora começa para levar até você, no seu bairro, no seu município e na sua comunidade. Ainda que mais distante, como ali a comunidade do Puru Puru, sempre ligada no programa agora, sempre ligada nos beijos da Marcia Lasmar, como a comunidade Terra Nova também, que está ligada com a gente neste momento no SBT Canal 10. Ou seja, Marcia Lasmar, todo mundo pronto para receber aquele bom dia em clima muito especial, que só você saber dar. Bom dia, Marcinha! Bom dia, Maral! Vá que eu peguei aquele guarda-jumbo agora. Bom dia, Maral! Bom dia, você vai indicar! Está alegre, Marcia Lasmar. Está molhada, Marcia Lasmar? Está molhada! O que aconteceu? A pessoa foi beber água. A pessoa foi beber água, João, se molhou toda. Mas não é só isso que eu aprontei hoje novamente. Eu tenho fé que vai secar. Até o final do programa, entendeu? Marcia Lasmar, que hoje se veste muito bem, aliás. Gostei do seu look do dia, Marcia Lasmar. Momento blogueira no programa da comunidade. Só vou esconder o molhado. Qual que é esse tom aí, Marcinha? Laranja. Laranja? É laranja. Laranja dos garis da alegria da prefeitura de Maral. Ah, Maral! Falei para tudo isso. Ah, isso, Maral! Exatamente! E eu te pergunto, Maral. Que hora vai ser o piquenique? Tu não estava esperando, não, Maral. Que horas vai ser o piquenique? Não terá piquenique, Marcia Lasmar. Não terá piquenique porque aquela tradicional toalha de piquenique. Eu mandei cortar e fiz uma camisa, Marcia Lasmar. Logo, não terá piquenique. Além do que, você comeu todas as guloseimas hoje de manhã. Por falar de gulose. Como é que você vem me falar de piquenique aqui? Eu ainda disse que eu não ia comer tudo, meu Deus. Nosso ser humano, a gente confia na pessoa. Agradeça o pão. Chama a pessoa, obrigada pelo pão que ontem eu cobrei da Tatiana Sabeu. Pense num pão gostoso, minha gente. Pense num pão que foi podido. Que veio direto na rua Andiroba, no Jorge Teixeira. Exatamente. Pão caseiro, feito com carinho, feito com amor. Foi mandado pra gente. Deixei recomendações pra ninguém comer o pão. Cheguei, estava faltando uma fatia. Quem comeu a fatia? Carneirinho. Carneirinho, vem cá, Carneirinho. Já fizeste aquele treinamento para o nosso curta-metragem para participar do Festival de Cinema da Amazônia? Capazes? Já? Venha cá, então. Venha cá. Venha cá, Carneirinho do meu coração. Fica aqui no meio da gente. Ele já vem com raiva, amor. Observe, observe, caro telespectador, que nós estamos fazendo um roteiro muito especial depois da visita dos nossos cineastas ontem aqui. Carneirinho. Ricardinho, prepara um pouco aqui a penumbra, porque nós vamos mostrar como é que vai funcionar o roteiro. É a penumbra. Prepara a luz aí. Eu quero luz especial, Ricardinho. Ah, meu Deus. Quero luz especial. Basta um pouco a luz aí. Vai, vai, vai. Carneirinho vem andando com o seu guarda-chuva. Eu deixei só para não esquecer. E aí está escuro, diretor. Era bom se estivesse escuro. Ele ainda vem. Vem comigo. Eu vou com ele que eu não deixo nenhum amigo só. Escuridão. Escuridão. Baixa um pouquinho a luz aqui, Cris. Baixa um pouquinho aqui a luz do estúdio. Vai lá. E aí o Carneirinho vai berrando. É. É. Para onde é que é para a gente ir? E aí o Carneirinho vai berrando. Vai, Marta. É. De repente vai escurecendo. De repente vai escurecendo. Aí, Marcelo Asmã. Aí, amanhã a gente vai mostrar a segunda cena desse novo vídeo. Ele vai balar o final da história, minha gente. Amanhã também vai avançar. É porque está faltando só o efeito estrucial. A continuidade. Tem que combinar, mas leva daqui esse momento. A gente vai. Leva esse guarda-chuva daqui para ele não voltar de novo. Amanhã a gente vai fazer a segunda parte da novelinha. Vai pensando. É o Carneirinho em Apuros. Tu que inventou. É o Carneirinho em Apuros parte 2. A primeira parte aqui estava Carneirinho com Marcelo Asmã. Ambos com uma sombrinha na penumbra. Amanhã você vai ter um roteiro da segunda parte. Como é que a pessoa vai fazer essa? Tem algum beijo para mandar aí nesse bolso, não, né? Rapaz, seu cabuca. Tem um beijo que tu está devendo desde segunda-feira, Amaral. Seu cabuca que eu acho. Olha, tem um beijo que está devendo desde segunda-feira. Enquanto o Amaral busca os beijos que ele está devendo desde segunda-feira, vamos falar do nosso agora impresso. Dessa quinta-feira, edição de número 931. Quer respirar um pouquinho? Tomar um pouco mais de água ali? Não, não vou me molhar toda. Melhor beber mais água até o final do programa. E a gente traz aí para você, olha só. Industriário preso com pornografia infantil em celular. Olha só que história é essa. O acusado foi preso ontem no Conjunto Iléia, bairro Planalto, zona centro-oeste da cidade. E policiais flagaram no celular dele vídeos de sexo explícito com adolescência. O destaque é o destaque da página 7 do nosso agora impresso, que você também confere muitas outras informações nessa quinta-feira, Amaral. Edição de número 931, agora impresso, Marcelo Asmar, desde cedo nas bancas. Quero mandar um beijo, um abraço muito especial para todos os vendedores, os jornaleiros, que desde cedinho estão aí ganhando dinheiro com o agora impresso. Por que vende? Aí não é brincadeira, não. Vende, Amaral. Olha, passo ali pelo sinal, quando eu vou comprar o meu, já não tem mais. Só tem da concorrência. Aí você vem e pega o daqui. Eu pego daqui, põe na minha bolsa e levo, entendeu? Eu surrupinho, geral. Não é bobo nem nada, Marcelo Asmar. Você que está em casa, obrigado pela audiência. Fique ligado com a gente agora, porque está na hora de você acompanhar os destaques de hoje do programa da comunidade. E a gente vai trazer para você abuso. Pai e tio são suspeitos de abusarem de uma criança de 6 anos a pelo menos 2 anos. Os abusos supostamente começaram aos 4 anos de idade da criança, Amaral. O programa agora também traz informações da zona sul da Catau. Mulher de 40 anos é presa com drogas e vai responder por tráfico de entorpecentes. Ela nega que a droga seja dela. E na zona oeste? Pelo menos 20 casas correm o risco de desabar no Lírio do Vale. A situação é complicada. A gente já falou das áreas de risco. O programa agora já traçou um panorama dessas áreas consideradas perigosas para a moradia de pessoas. E está na hora da Prefeitura tomar providências. Imediatas. E ainda, Secretaria de Justiça discute metas para a construção de penitenciárias agrícolas aqui no Estado. Pelo menos 10 unidades prisionais são previstas para os próximos 4 anos. Mas isso ainda depende de verbas federais. Apagões pela cidade. As falhas do fornecimento de energia têm sido frequentes na cidade. Principalmente nas zonas norte e leste são as que mais sofrem. Essas aí são imagens de um curto-circuito. Coloca na tela. Coloca na tela. Que durou pelo menos 30 minutos. E deixou mais uma vez uma das ruas da zona leste de Manaus completamente no escuro. Esses detalhes. Sobre essas imagens e a denúncia desses moradores você vai acompanhar ao longo desta edição do programa agora. E ainda o trânsito cada vez mais perigoso. O número de acidentes com vítimas lesionadas tem aumentado na capital. Estima-se que pelo menos 600 acidentes ocorrem todos os meses. E trazem vítimas lesionadas que causam prejuízo sério para o sistema de saúde pública. Vamos trazer ainda uma campanha que incentiva adultos e crianças, Márcia Lasmar, a procurarem uma dentista e manter a saúde bucal. Tudo isso para evitar casos de câncer. O programa agora, meu companheiro e minha companheira. Meu amigo e minha amiga da capital e do interior que faz com a gente essa rede de alegria e de informação. Já está começando, Marcelo. Já está começando. E Tatiana Sobreira hoje está de um lugar, vai falar conosco de um lugar muito especial da Delegacia das Mulheres. Vai falar da implantação do projeto Maria, Ronda Maria da Penha. E ainda faz um balanço dos casos de violência contra a mulher. Está pronta aí a Tatiana? Vamos dar um bom dia para a Tatiana aqui na tela. Olá, Tatiana Sobreira. Bom dia, bom dia para você. Bom dia, Tatiana. Bom dia, Amaral. Bom dia, Márcia. Bom dia a você, telespectador do programa. Agora, justamente, Amaral e Márcia, esse balanço que foi dado agora no último dia 6 pela Secretaria de Segurança Pública, nós viemos aqui em loco. A Delegacia Especializada, Ronda Maria da Penha, foi criada aqui, a Delegacia das Mulheres, aqui na Zona Norte, onde o maior número de incidência, violência doméstica praticada contra a mulher, se dá aqui nessa área de Manaus. Estamos aqui no bairro Cidade de Deus e daqui a pouco vamos conversar com a delegada responsável pela delegacia para saber um prognóstico de se melhorou ou diminuiu ou não a violência doméstica contra a mulher depois da implantação do Ronda Maria da Penha. Amaral e Márcia, retorno com vocês diretamente dos estúdios. Obrigado, Tatiana Sobreira, falando ao vivo, você de casa, muito obrigado pela audiência. Ligue, participe, denuncie, os telefones estão na tela e o programa da comunidade já está no ar. Estamos de volta com esse programa hiper animado. São 11 horas e 8 minutos e vocês de casa. Aê, eu quero mandar um beijo especial para a Lu, que está aqui me ajudando a me arrumar, meu Deus, porque hoje eu estou demais, eu estou hiperativa hoje, né Lu? 3307-3951-3307-3952 são os telefones que você liga e participa conosco. São 11 horas e 4 minutos. Eu disse que horas, Dudu? Ah, tá bom, são 11 horas e 4 minutos, né gente? Olha só a dica que eu tenho para dar para você que está aí do outro lado. As semanas especiais do Amazonas da Sorte são a oportunidade de realizar mais sonhos. Conheça os prêmios desta semana, acompanha aí o recado. Requinte e utilidade. Na semana especial do Amazonas da Sorte tem este Mercedes-Benz GLK só no quarto prêmio. Você e sua família merecem um Mercedes-Benz GLK. Comprando, você cede o direito de resgate à Casa Vida em ações sociais. Domingo, tem este Mercedes-Benz GLK 220 só no quarto prêmio? No primeiro, tem dinheiro. No segundo, uma Honda XRE 300. E no terceiro, duas motos CG 150. Pegue e sela seu Amazonas da Sorte Semana Especial. Domingo, você pode ganhar um Mercedes-Benz GLK 220. Presta atenção, é um Mercedes-Benz. Neste carro, você tem requinte e utilidade. Você e sua família merecem um Mercedes-Benz GLK 220. Alô! Um Mercedes-Benz GLK 220 só no quarto prêmio. Sugestão de uso do prêmio no valor líquido de 200 mil reais. No primeiro prêmio, tem 16.600 reais. No segundo prêmio, tem uma moto Honda XRE 300. E no terceiro prêmio, tem duas motos Honda CG 150 ESD. Semana Especial Amazonas da Sorte. Prêmios maiores, mais sonhos realizados. Pegue e sela seu título em qualquer ponto de vendas. Amazonas da Sorte Semana Especial. Sua felicidade é aqui. Amaral Augusto. Muito bem. Que você de casa presta atenção nessa história. Imagine uma casa aparentemente insuspeita. Uma mulher de 40 anos que aparentemente não tem nenhum envolvimento com a criminalidade. Mas as aparências enganam. E olha, enganam bastante. Nós vamos contar agora pra você que nos acompanha a história de uma mulher de 40 anos que morava no Beco Mossoró, no São Francisco. Já estava há algum tempo naquele local. Já estava há algum tempo naquela casa. Segura a imagem aí, diretor. Depois a gente mostra isso em marco. E aí, por ocasião de buscas feitas pela polícia naquela área que, segundo moradores, era considerada de risco porque havia intenso tráfico de drogas, policiais da Força Tática acabaram encontrando essa mulher, aparentemente insuspeita, em uma casa. O problema é que na residência havia pelo menos 300 trouxinhas de substância entorpecente. Havia uma grande quantidade de droga. A droga estava na casa. E aí a mulher disse que não tinha nada a ver com aquilo. difícil de explicar. Difícil de explicar. Coloca a imagem na tela. Essas imagens foram cedidas pela polícia militar e feitas no momento da apreensão do entorpecente em que a mulher acabou entregando a droga para a polícia. Solta o áudio aí, diretor, para a gente ouvir. Você estava fazendo aqui, então, com os traficantes? A casa é minha, senhor. A casa é tua, é? Só cedida. Tu cedeu aqui, então, a casa para eles usarem aqui e embalarem a droga, é isso? Não, mas essa foi a minha cabeça. Deve ser por isso que eu estou desacalentado. Senta aí, então. Fica sentada aí. Força Tática aqui. Se articulando mais uma boca de fumo. A Márcia Moreira Carvalho, de 40 anos, a Márcia Moreira Carvalho, de 40 anos, tenta se explicar à polícia, tenta dizer que a droga não pertence a ela, que ela apenas cedia a casa para que os traficantes fizessem ali o embalo e refino do entorpecente. Que ela só cedia a casa para que a casa dela servisse de base para a distribuição de drogas lá do Beco Mossoró, no São Francisco. Difícil de acreditar. Olha a sua quantidade de drogas, Márcia Lasmar. Amaral, além dessas 300 trouxinhas que foram encontradas aí, também estavam na residência da Márcia Moreira cerca de 2,3 kg de cocaína. Preste atenção. Quer dizer, ela chega para a Força Tática, chega para os policiais e simplesmente diz, eu cedi a casa para eles. Quem é que cede a sua casa? Quem é que empresta a sua casa para o crime? Só se tiver envolvimento com ele também. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Na minha casa, eu não vou ceder ninguém para cometer crime. Eu não vou ceder minha casa para ninguém cometer crime. Aí ela vem com essa história, armazena a droga, guarda a droga e acha que não está cometendo nenhum delito, nenhum ilícito. Está também armazenar droga. Também está prevista na nossa legislação como crime. Também está previsto como crime. Então você não vem agora com essa história de que não tem nada a ver com isso e dizer que a droga não é dela. Vai responder por tráfico de drogas também. E não é pouca droga não, Amaral. 300 trouxinhas de pasta base e ainda 2,3 kg de cocaína. Tudo isso encontrado na residência de uma mulher de 40 anos que podia estar vivendo a sua vida aí tranquilamente e agora vai cumprir pena por tráfico de drogas, Amaral Augusto. Será encaminhada ao centro de detenção provisória feminino da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, o que é lamentável, lamentável mesmo. Não adianta. O que demonstra, na verdade, observe uma coisa, caro telespectador, a polícia não é boba. Trata diariamente com traficantes. Trata diariamente combatendo o tráfico de drogas. Sabe qual tipo de álibi, sabe qual tipo de justificativa que eles costumam tomar na hora da prisão em flagrante. E não é boba a polícia, tanto é que levou a mulher. Se fosse acima de qualquer suspeita, pode ter certeza, ela não teria sido detida. Não teria. Ela foi detida porque faz parte de um esquema criminoso de tráfico de drogas no São Francisco que foi desarticulado por conta da denúncia de moradores. A Força Tática chegou, fechou o laboratório, fechou o ponto de venda de drogas e prendeu a mulher, que não era responsável apenas por armazenar o entorpecente ou ceder a casa, não. Também fazia a venda de drogas. Também fazia o comércio ilegal de entorpecentes naquela área da zona centro-sul da capital. Marcia Lasmar tem mais destaque de polícia. Deixa eu dizer só mais uma coisa pra você com relação a isso aí, que você muito bem disse aí, que a polícia sabe, por causa do convívio, das prisões diárias, a polícia sabe muito bem quem é que está envolvido realmente com o tráfico de drogas e quem não está. Olha só você, é muito comum a polícia entrar numa residência, levar filho, levar sobrinho, levar tio, que já sabe sim, que já tem a informação de que são traficantes, e deixar a mãe, deixar a avó, porque sabe que elas não têm nada a ver com essa história. Então não vem agora a Márcia Moreira querer empurrar a goela abaixo, dizendo que não teve nada a ver com essa história, porque teve sim. São 11 horas e 11 minutos, você que está aí do outro lado, a gente vai trazer mais destaque pra você. Olha só, hoje pela manhã, por volta das 6 horas, um homem, identificado como Gilson Ferreira da Silva de Freitas, de 40 anos, foi morto com um tiro na cabeça na rua Natal, conjunto São Lucas Tancredo Neves. Gilson respondia por dois homicídios e a polícia investiga as causas do assassinato. Olha só, está aqui o Gilson, morreu com dois tiros e já respondia por dois homicídios e infelizmente morreu. A polícia vai investigar quem é o autor do crime, né? Porque uma pessoa que responde por dois homicídios tem pelo menos duas famílias buscando vingança, infelizmente. E aí a polícia vai apurar aí quem são aí os autores, quem são os envolvidos nesse crime, ou o autor, né? Nesse crime que acabou levando a vida aí do Gilson Moreira, que já tinha passagem pela polícia 11 horas e 12 minutos. O que me chama a atenção, Marcelo Asmar, é que o Gilson estava solto. Apesar de responder por dois homicídios, por ter matado duas pessoas, o Gilson estava solto, estava na rua, transitando normalmente como um cidadão de bem, que não tem nenhum processo na justiça, que não fez nenhum mal a ninguém. Olha, a gente fala tanto de acerto de contas por causa do tráfico de drogas, mas existe também o acerto de contas por conta desse tipo de crime, do crime de homicídio. É muito comum a gente observar isso, primeiro, observe bem, primeiro, porque a primeira instância da justiça falhou, não houve justiça. É muito lógico que os familiares cobrem a justiça. É muito lógico que os familiares de quem foi morto, por esse homem que agora também está morto, cobrem justiça. Só que aí pouco tempo depois que ele responde por dois homicídios, está solto. Ele está solto, respondeu por dois homicídios, está na rua, está liberado, está em liberdade condicional. E aí, como é que fica o sentimento de justiça? Isso, muitas vezes, é que leva a um outro crime. Observe, é uma sucessão de erros. É uma sucessão de erros. Nós estamos falando de um homem que respondia por dois homicídios, ele matou duas pessoas. Deveria estar cumprindo pena, por isso estava solto. As famílias com o sentimento de justiça, é uma possibilidade, podem ter cobrado essa justiça com as próprias mãos. É isso que a Márcia Lasmar acabou de falar para a gente e é oportuno esse diálogo. Porque quase que diariamente, Márcia e telespectadores, nós temos mostrado aqui no programa agora casos de crime, casos de violência que são, que começam, que são oriundos, que têm a sua origem a partir de pessoas que cumpriam pena e foram liberados pela justiça. Por quê? Porque a justiça achava que essas pessoas já não representavam nenhum tipo de perigo para a sociedade. E aí a gente vai falar ainda nessa edição do programa sobre reabilitação, sobre ressocialização. O que é necessário para uma pessoa que cumpriu ou que cumpre pena ser ressocializado, voltar a fazer parte da sociedade. É muito difícil, é muito complicado isso. Demanda investimentos. Eu prefiro investir na ressocialização do que na construção de presídios. É preferível um investimento na educação do que na construção de presídios. Mas quando isso falha, a situação é danosa. E acredite, o governo federal não tem nenhum planejamento para isso. Não tem nenhum planejamento, mas a discussão existe. E a discussão existe no campo acadêmico, universidades se reúnem. Ontem, por exemplo, começou um workshop aqui na capital, reunindo 20 universidades de todo o Brasil que estudam as dificuldades da ressocialização do preso. Pior ainda, o sistema prisional brasileiro, quando eu falo sistema prisional brasileiro, observe bem. Eu estou transferindo uma responsabilidade que é do governo federal, mas que não é chamada. O sistema prisional brasileiro não ressocializa, não reintegra o detento à sociedade. Pior de tudo, transforma ele em alguém muito mais, muito mais deturpado de uma personalidade pior do que aquela quando ele cometeu o primeiro crime. Discutir isso é fundamental, mas também é necessário, observe bem, é necessário que haja providência prática. Marcia Lasmar. Amaral, isso é um caso aí que muita gente diz, inclusive, que às vezes a penitenciária é a faculdade do crime, né? Às vezes tem gente que diz aí que chega a dizer isso. E eu vou dizer uma coisa, eu sou muito favorável aos direitos humanos? Sim, sou favorável. Disse isso, já sei que muita gente que hoje está no mundo do crime, não nasce no mundo do crime, não. E olha só, a Secretaria de Justiça discutiu na Assembleia Legislativa justamente isso que a gente está conversando com você agora. A ressocialização de presos e as metas para a construção de penitenciárias agrícolas. Aqui no Estado, outro ponto importante, o preso tem que trabalhar. O preso não pode cumprir a pena sem fazer nada lá dentro da penitenciária, não. E a gente vai ver agora, aqui na tela. 20 universidades de todo o Brasil discutem o sistema prisional e o cumprimento da lei de execuções penais. Outras 20 secretarias do Estado e 11 do município definem metas para a melhoria do regime carcerário do Amazonas. A principal discussão diz respeito à reinserção do preso no ambiente social. Fazer com que a pessoa que cumpriu pena tenha acesso a políticas públicas de habitação e emprego, por exemplo. Mas chegar até esse ponto é um papel fundamental que depende principalmente da sociedade. A falta de sensibilização da comunidade, de que essas pessoas que estão privadas de liberdade, elas vão retornar um dia para a sociedade. Então ela precisa, acima de tudo, ter o apoio dessa comunidade para elas poderem refazer as suas vidas. Mas a lotação dos presídios amazonenses dificulta a ressocialização. O déficit prisional chega a 5.689 presos. Em todo o Estado, são 9.188 detentos para apenas 3.499 vagas. O produto desses números são motins e rebeliões na capital e no interior. Boa parte dos conflitos termina em morte de detentos. Segundo a Sejus, a construção de 10 novas unidades prisionais deve resolver o problema da lotação. E o investimento em penitenciárias agrícolas pode ajudar na ressocialização dos internos. Nós estamos pedindo do governo federal, estamos hoje com o doutor Rodrigo, que é o ouvidor do sistema nacional. Pedimos já 10 unidades de grande porte para colocarmos, alocarmos em cada calha de rio e podermos assim minimizar os problemas que encontramos hoje. Mas para atingir a meta, são necessários investimentos federais. E a verba nem sempre chega fácil ao Amazonas. Por que é tão difícil a liberação de recursos para a construção de novos presídios, principalmente na região norte? Não, eu não diria que há tanta dificuldade assim. É importante que todos os estados da federação realizem projetos de captação de investimentos, sobretudo investimentos da União. Então, eu acho que com a existência de bons projetos, eu acho que a situação de construção, de ampliação, ela tende a melhorar. É uma situação que tem que começar não só lá no final, na ponta, quando o crime já foi cometido. Tem que começar, como o Marão Augusto muito bem eu disse, na educação. Desde muito cedo, aquelas crianças que nasceram aí em famílias que já têm casos de violência. Um pai que bebe, que agride, uma mãe violenta, como muitos casos aqui. E me marcou muito um caso que a Marão Augusto saiu para fazer a reportagem, voltou para o programa. E eu sempre dou isso como exemplo. Uma prisão de um casal de traficantes e duas crianças conviviam com esse casal de traficantes. E diziam, qual é a profissão do seu pai e qual é a profissão da sua mãe? Minha mãe é traficante e meu pai é traficante. Essas duas crianças não serão crianças de bem. Ou serão, se a gente assim desejar e quiser que elas realmente cresçam com uma saúde mental e com uma saúde física. E uma inteligência para poder sair dessa vida. Mas essas duas crianças têm um futuro pela frente. E que futuro que a cidade, que o Estado vai reservar para essas duas crianças. Que da origem da base familiar, onde deveriam receber amor, educação, dignidade. Aprender o que é moralidade para virar um ser humano um cidadão com moral e com justiça na sociedade. A base foi presa. A base foi presa porque já é criminosa. O pai e a mãe presos por tráfico de drogas. E aí a gente traz o adulto hoje que comete crime. Apesar de muita gente que já sofreu violência, achar que não, que não justifica. O adulto hoje comete crime. Não nasceu criminoso. Nasceu criança como eu nasci, como Amaral Augusto nasceu. E escolheu caminhos tortuosos e turbulentos. E é isso que a nossa sociedade, o nosso Estado, o nosso país precisa avaliar. E não só punir, 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 punir. Tem que pegar lá na fonte. Tem que saber como que a assistência social vai tratar essas duas crianças, cujos pais já foram presos por tráfico de drogas. Amaral Augusto. Marcelo Asmar, observando você falando sobre essa questão de origem, principalmente que passa por uma educação de base, é fundamental também que o sistema prisional brasileiro resgate a credibilidade. O sistema hoje não tem credibilidade. Ele não reabilita. Ele não reinsere no ambiente social. Quando eu era curumim lá no Alto Juruá, já que você falou de criança, eu observava o seguinte, a pessoa que cometia um delito, cometia algum tipo de crime, ela tinha medo de ir parar na penitenciária. Ela tinha medo de ir presa. Hoje o que acontece é completamente diferente, porque o sistema perdeu a credibilidade. A pessoa é presa e ela sabe que dois, três meses depois, ela está livre para cometer novamente os crimes. Exatamente porque o sistema não reabilita. Se o Brasil não conseguir resgatar a credibilidade, isso passa por investimentos, sim, em infraestrutura, na melhoria das condições das unidades prisionais. Mas passa principalmente por uma reforma, mas uma reforma muito necessária no interior dessas unidades prisionais, que precisam ser resgatadas para o Estado, porque hoje são comandadas por facções criminosas. E enquanto esse comando estiver na mão do crime, esqueça a unidade prisional. O sistema penitenciário não vai reabilitar ninguém. Vai ser, como tem sido, um hotel de trânsito e nada mais. O sujeito transgride a lei, dia seguinte está preso, dois meses depois está solto, transgride novamente, comete o crime, dois meses está preso, dois meses está solto. E dessa maneira cria-se um ciclo. E esse ciclo é vicioso, ele se repete e não se consegue resgatar essa credibilidade. Olha, sem credibilidade, sem credibilidade, o sistema prisional vai de mal a pior. E não adianta ficar construindo, reconstruindo, reformando. O que precisa ser reformada é a credibilidade do sistema prisional brasileiro. E isso passa por uma reforma geral. E precisa, principalmente, tirar o comando dessas unidades das facções criminosas. Olha, nesse país tem comando. É um governo democrático, formado pelo povo. Precisa ser respeitado esse regime. E isso passa por reformas educacionais, políticas e reformas administrativas. Existe, claro, uma falha administrativa enorme. Se não existisse, caro telespectador, não seria realizado um seminário desse porte. Um seminário desse porte aqui no Amazonas, reunindo 20 universidades brasileiras, 20 secretarias de Estado, 11 da Prefeitura, para discutir a necessidade de ressociabilização do preso. De reinserção desse elemento no ambiente social. Existem falhas e elas precisam ser corrigidas. Alô, governo federal, vamos agir. Vamos fazer alguma coisa. 11 e 24. Mas vamos continuar falando de segurança pública, porque pelo menos uma coisa tem melhorado. Depois de muito tempo, Manaus ganhou uma delegacia, uma nova delegacia especializada no combate a crimes contra a mulher. Isso é excelente, Marcia Lasmar. Decentraliza o poder, descentraliza uma unidade de combate ao crime. Essa unidade começa a chegar às zonas periféricas e eu queria que chegasse também ao interior do Estado. Amaral, é extremamente importante que esse trabalho seja direcionado e exclusivo. É extremamente importante que exista um grupo direcionado só para a família e para essa violência que a mulher tem sofrido aí em suas casas, onde deveria existir amor. E é por isso que Tatiana Sobreira vai conversar com a gente sobre como é que está sendo esse andamento do projeto Ronda Maria da Penha, que agora vai trazer mais proteção para as mulheres amazonenses. Tatiana Sobreira, como é que está isso aí? E o que é que de novo vem trazendo isso para as mulheres que estão sofrendo violência em seus lares? É isso mesmo, Amaral e Marcia. Quanto à violência, um dos grandes avanços também, depois da lei Maria da Penha, foi a criação aqui do governo do Estado também, do Ronda Maria da Penha. Aqui nesse local, no 13º DIP, bem atrás do anexo, na Avenida Nossa Senhora da Conceição, no bairro Cidade de Deus, onde a mulher tem o direito também à continuidade depois da denúncia e também vem sendo fiscalizado pela própria delegacia. A viatura já está parada aqui no local. Por meio dessa viatura é que também a polícia chega até a denunciante, as vítimas de violência doméstica, sejam elas quais forem as naturezas. Daqui desse local, a gente entra na delegacia especializada de crimes contra a mulher, o primeiro contato que a mulher tem, a denunciante, quando chega aqui no local, é assim. A gente vai conhecer o dia a dia dessa mulher. Delegada Débora Mafra, bom dia, tudo bom com a senhora? Tudo bem, tudo bem. Já chega logo atendida aqui pelo César, né? Sim, o César já começa o primeiro atendimento, verificando o que aconteceu e ele conduz a mulher até o meu gabinete aqui para nós começarmos o primeiro atendimento. A ela. Vamos lá, passa por todo. Primeiro ela vem diretamente com a senhora, né? Vem diretamente comigo porque eu faço questão de ouvir a vítima e dar atenção que quando a vítima vem à delegacia, ela quer conversar com o delegado, com a delegada. E ela se sente bem quando chega aqui encontrar uma mulher. Ela chega, ela chora, ela conta tudo o que aconteceu e eu verificando o problema e o crime, porque tem problemas que são somente crime e tem outros que são uma junção com problema social. Eu já passo ela imediatamente aqui para o nosso setor de psico psicológico, né? Psico social, que é o projeto A Minha Vida, onde eles trabalham com a mulher na parte psicológica e fazem também os encaminhamentos para os setores necessários. Aqui tem um dado que foi divulgado no dia 6, que os primeiros dias de atuação aqui da área do Novo Aleixo também, que é próximo aqui na Zona Norte, 25 visitas a vítimas de violência doméstica que solicitaram medidas protetivas à justiça, né? Que foi o balanço divulgado. Que um dos detalhes apontados pela própria Secretaria de Segurança é que essas mulheres que solicitaram essa visita, que elas já haviam denunciado, elas não dão continuidade, elas não vão procurar saber como é que está o processo, né? Como é que está sendo feito todo o trâmite judicial. Isso é comum em casos de violência? Elas se sentem ameaçadas? Se sentem demais ameaçadas. Então, quando elas chegam aqui, já até com medidas protetivas, eu acabo vendo que há necessidade de uma prisão preventiva. Por quê? O agressor, ele já fez a primeira etapa da violência doméstica e já está partindo para a segunda etapa de violência doméstica. E com isso, nós não podemos deixar acontecer. E eu faço o quê? Eu venho com toda a minha força que a lei nos dá, é só representação da prisão preventiva para acabar com a prisão desse agressor. Aqui, quais são os... o que mais chega aqui, o que vocês percebem? Que um balanço, mais ou menos, do que vem aqui no diário, diariamente aqui com vocês, tá ligado? A ameaça de morte. Por incrível que pareça, ameaça de morte. E elas se tremem de medo. Muitas já estão até tomando remédio, porque elas se sentem realmente ameaçadas pelo marido. Porque ele já lesionou no passado. Já teve outros tipos de agressão, como humilhações e injúrias. Então, quando ele chega na ameaça verbal, ela se sente realmente com medo e vem aqui nos procurar. Essa é a primeira parte que ela faz correndo para vir aqui, para que não... A atuação da polícia que chega para coibir, além da denúncia tradicional, que é via delegacia que vocês colocaram na Zona Norte, onde tem o maior índice, mas também tem outros tipos de denúncia. A mulher pode chegar ligando para o número, acessando a internet. Como foi que vocês fizeram para fechar esse cerco contra esse agressor? Olha, nós temos aqui o disco denúncia, que é um 180, que tem funcionado muito. E o outro é vir até aqui e ligar também para a nossa delegacia, que nós acabamos de receber até um número novo nesse momento, para que possamos atender a vítima de uma melhor forma. Uma vítima pode identificar a violência verbal também, psicológica? Verbal, psicológica, às vezes até um olhar. Um olhar que ela conhece o companheiro, que geralmente o agressor é muito conhecido, ela teve algum relacionamento com ele. E ela conhece pelo olhar. Ela pode vir aqui se ela se sentir ameaçada apenas com um olhar, que ela conhece muito bem o que ele quer dizer com aquele olhar. Um gesto, ela pode vir aqui também. Ela não tem que se calar, ela não tem que dormir e contar só para o travesseiro, não. Ela tem que vir aqui e trazer problema para nós, para nós coibirmos essa violência. Isso tem um número novo que a senhora falou? Qual é o número novo? É um número novo nosso, que eu vou pedir agora para o pessoal passar para vocês, que acabou de chegar esse número novo. César, pode providenciar para a gente o novo número? A senhora estava falando também sobre o olhar, né? Não somente a violência física é caracterizada como violência doméstica, mas o olhar também. Isso é para fazer com que as pessoas não venham a cometer, os homens não venham a cometer crimes? Isso, nós estamos explicando isso. Inclusive, nós estamos até com um projeto para querer, tipo, a educação. Porque nós temos aqui, essa parte é paliativa, que a lei nos dá, que é reprimir o que aconteceu. Nós estamos querendo começar antes. Delegada, daqui a pouco a gente fala. Já, já a gente vai ensinar também. Combinado? A gente vai entrar novamente também, Amaral e Márcia, para não somente falar sobre o número de telefone, também os casos citados, que são procurados aqui também, e a forma que você, mulher, que quer denunciar, pode chegar até a delegacia aqui de crimes especializados de violência contra a mulher. Amaral e Márcia, eu retorno com vocês. Ana Sobreira, muito obrigada aí. Deixa eu falar uma coisa para a mulher que está em casa aí, rapidinho. Olha só, gente, são 11 horas e 31 minutinhos. A gente sabe que, na maioria das vezes, as mulheres convivem com aqueles homens que são homens agressivos, que são homens violentos, na esperança de que eles mudem, de que eles melhorem. E muitas vezes, como casos que a gente já falou agora essa semana, chama a polícia nesse anseio daquele homem mudar. Claro, todos nós temos esperança e quer... A maior pessoa que fala aqui todos os dias sobre segunda chance, sobre esperança, principalmente a gente que noticia todos os dias aqui crimes, e pessoas que merecem ter uma segunda chance e merecem ter uma vida. Mas a mulher precisa saber a hora em que não dá mais. A hora em que tanto a mulher quanto os filhos estão sendo ameaçadas por um homem que há muito tempo deixou de ser aquele marido carinhoso, aquele namorado carinhoso, que você resolveu juntar e levar para dentro da casa. Há muito tempo deixou de ser esse homem. E é essa hora em que a mulher tem que dar um basta. E deixa eu lhe dizer uma coisa, existe vários recursos, várias situações que vão lhe amparar nesse momento. Basta decidir. Decida dar um basta nessa situação que está levando violência, agressividade e ameaças para dentro da sua casa. Quando aquele olhar que você se apaixonou deixar de transparecer aquele amor e passar a transparecer agressão, violência, pare, dê um basta e pique a sua mula. Porque não vale a pena ficar com um homem que está lhe trazendo ameaça e agressividade não. Amará o gosto. 11 horas 33 minutos. Daqui a pouco o programa agora traz a imagem do caos no sistema de distribuição de energia elétrica da capital. Coloca na tela para o telespectador ver o que parece espetáculo de fogos de artifício. Na verdade é um curto circuito. E foi registrado por moradores da zona leste da capital. Daqui a pouco a gente fala em que bairro. E principalmente traz uma reportagem que mostra um panorama geral dessas falhas que se traduzem em prejuízos para o consumidor. 11h33 ou agora volta em instantes. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho